Bom dia, sexto ano. Bom dia. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bora lá, né? Parte 2 aí da nossa aula. Acabamos aí de nos encontrar na nossa aula ao vivo para a correção dos exercícios de sexta-feira. Bora continuar, então, a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos aí praticamente finalizar o nosso livro. Vamos lá, vamos ver sobre o que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre probabilidade e estatística. Isso mesmo, você já deve ter ouvido essas duas palavrinhas aí. Principalmente agora, nesse momento aí de eleição. Muito se falava, a probabilidade do fulano ganhar é tal. Ah, referente às estatísticas, o candidato tal está na frente. Então, vamos saber um pouquinho sobre o que significa essas duas palavrinhas. Então, a teoria da probabilidade é o estudo matemático aí na quantificação da aleatoriedade e incerteza de eventos que estão acontecendo, eventos da natureza. Então, nós falamos assim que a probabilidade é um estudo que vai mostrar uma quantidade aí, mas é algo incerto. Isso pode mudar, isso pode ser modificado. Então, a probabilidade do eleitor tal ganhar é de 50%. Mas em cima do que? Eles pegam lá, imagina que eles pegam 10 pessoas e façam uma pesquisa com essas 10 pessoas. Em quem você vai votar? Em quem você vai votar? E cinco pessoas falam, né? Falam que vão votar no candidato número 1. Três falam que vão votar no candidato número 2. E duas falam que vão votar no candidato número 3. Então, referente a essa pesquisa, a probabilidade do candidato 1 ganhar é de 50%. Porque 50% aí dos eleitores falaram que vão votar nele. Então, a probabilidade aí é que o candidato 1 ganhe. Porém, falar não significa fazer, né? É o que muito acontece durante a seleção. As pessoas prometem aí o voto, mas na hora de ir lá na urna votar, elas mudam, né? Alteram aí o seu voto. E aí significa que a probabilidade, né? Mudou totalmente aí. Então, a probabilidade é uma forma que eles fazem de avaliar aí uma situação, né? Porém, é algo incerto. Não é algo assim 100% seguro, ok? A estatística é a ciência da coleta, da descrição, das análises de dados, ok? Então, o que que acontece? Essa pessoa que tá fazendo essa pesquisa, ela coletou os dados lá desses 10 eleitores, não coletou? Então, ela fez uma estatística em cima da eleição, em cima aí desses eleitores. Então, estatística e probabilidade, eles andam juntos, ok? E o que que é utilizado aí pra trabalhar a probabilidade e a estatística? É utilizado tabelas e gráficos, tá? As tabelas e gráficos são um dos instrumentos aí mais utilizados aí pra ajudar na análise, né? E na interpretação de dados, de pesquisas feitas. Então, elas permitem aí que o leitor, né? Consiga ter uma noção sobre o assunto, que tu consiga entender o que tá acontecendo. As tabelas e gráficos são muito utilizados nas empresas, tá? Nas empresas aí, eles fazem uma média, né? Uma estatística, olha, eu tenho que vender tanto, eu vendi isso, né? E na eleição também, olha lá, coloquei uma imagem aqui, né? Na eleição também. Aí eu coloquei um outro, uma outra tabela aqui, né? Pra que vocês possam entender, um gráfico aqui pra que vocês possam ver. Eu coloquei lá, né? Na época da eleição, né? Bolsonaro, Haddad e Ciro. O que que eles fizeram? Eles pegaram lá 25 milhões de eleitores e fizeram uma pesquisa nas regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, eles fizeram uma pesquisa. Quem vota no Bolsonaro? Quem vota na Haddad? Quem vota no Ciro? E aí, eles montaram, então, esse gráfico aqui, né? Eles montaram aqui esse gráfico pra que as pessoas pudessem ter noção, as pessoas pudessem perceber aqui a probabilidade de quem estaria ganhando. Então, a estatística aí, né, dessa coleta de dados. Então, eles perceberam aí que quase 10 milhões de eleitores falavam que iam votar em quem? No Bolsonaro, né? Menos de 5 milhões no Haddad. Lá no Sudeste, quase 25 milhões falavam que iam votar em quem? No Bolsonaro. No Norte, menos, né, ó, de 5 milhões. No Nordeste, ah, no Nordeste, ó, o Haddad começou a ganhar, né? Menos de 15 milhões aí falaram que iam votar nele. E no Bolsonaro? Um pouco mais aí de 8 mil, né, 7 milhões de eleitores. E assim por diante. Então, esse gráfico aqui mostra pra gente a importância, né? Do que faz a probabilidade e a estatística. É você coletar dados, coletar informações e depois vir aqui nesse gráfico e facilitar, em vez de você ficar digitando, ficar escrevendo, montar aqui, é um gráfico pra que visualmente as pessoas olhem e falem, nossa, ó, o Bolsonaro tá ganhando em praticamente todas as regiões, com exceção do Nordeste, né? Então, é pra isso que serve aí as tabelas e os gráficos, ok? Quando eu falo sobre probabilidade, né, uma das noções da probabilidade é você entender o quê? Que ela estima a chance de um determinado evento acontecer, tá? Não significa que é 100% seguro, quero que vocês entendam isso. A probabilidade pode ser que aconteça, ok? É uma estatística, né, que vem acontecer. Então, ah, nós estamos, o Mojiguassu tá fazendo uma pesquisa e está dando lá que o Marçal está na frente, o candidato a prefeito Marçal está na frente. De repente, no outro dia, fazem outra pesquisa e falam, ah, não, nós estamos vendo aqui e a probabilidade é que o Daniel Rossi ganhe. Ah, não, esquece, ó, nós estamos fazendo aqui e agora a probabilidade mudou, né? Tá o Tailândia, não, não, ó, mudou de novo, agora tá o Rodrigo Falsetti. Então, probabilidade é você pegar dados, né, fazer estatísticas, coletas de informações e montar gráficos e tabelas aí pra que as pessoas consigam ver esse estudo que você fez, ok? Deu pra entender? Sim? Vamos lá, né, vamos ver aí qual é a probabilidade, né, do nosso novo prefeito, né, da nova política de Mojiguassu aí. Aqui eu coloquei um outro exemplo sobre probabilidade pra que vocês possam entender, né? Então, há um menininho falando assim, ó, primeiro eu desenhei todos os bombons que estavam na caixa. Ele falava que dentro de uma caixa de chocolate, ele tinha bombom de coco, bombom de morango e bombom de maracujá. Aí ele fala assim, depois marquei na tabela, ele fez uma tabela, ó, depois marquei na tabela quantos bombons de maracujá já tinham sido retirados. Então, ó, já retirou um, já retirou dois e retirou três. Ele falou que tinha três bombons de maracujá. Aí ele colocou assim, ó, como todos os bombons desse sabor já tinham sido retirados, A probabilidade de Maria, ó, a Maria, ela seria a próxima a pegar um bombom da caixa. A probabilidade dela pegar um bombom de maracujá seria o quê? Zero. Por que zero? Porque a Laura já tinha pegado todo. Então, probabilidade que pode, né, acontecer. Às vezes, ela é 100% certa. Por que ela é 100% certa? Porque é algo que já aconteceu, né? Aqui nós estamos falando de uma estatística de algo que já aconteceu, de uma probabilidade em cima de um evento que já aconteceu. Tá falando que a Laura já pegou todos os bombons da caixa de chocolate, né? Então, a Maria não tem chance de pegar, porque já acabou, né? Então, assim, a maior parte dos eventos, quando se trata sobre probabilidade, são incertos, mas com exceção aí, às vezes, acontece de algo ser certo, de algo, né, ser 100% seguro, porque é algo que já aconteceu. Faz uma probabilidade em cima de algo que não tem como mudar, né? A Maria já pegou, né, ó, ela já comeu os bombons de maracujá. E só tinha três, né? Então, não tem probabilidade mais. É igual que você fala pra você qual é a probabilidade da Laura pegar um bombom de morango. São quatro bombons de morango. A Maria pegou um, a Laura pegou um e a Maria pegou outro. A probabilidade de Laura pegar aí é o quê? É 50%. Por quê? Se a Maria agora pegar um de coco, ainda sobra um de morango. Então, a probabilidade é algo incerto. São coisas que podem vir a acontecer, que podem mudar, que podem se modificar, referente aos dados de coleta. Ok? Vamos lá, atividade de hoje. Exercício número 1 da página 274 e exercícios complementares aí. Aqui saiu o exercício complementar. Exercícios complementares, tá? Que eu vou mandar no grupo abaixo do link da aula. Esses exercícios, tanto da apostila como complementar, vão ser corrigidos quarta-feira, dia 18. Combinado? Galera, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí. Beleza? É importante falar que as tabelas e gráficos, elas são feitas muito em aplicativos, em programas do computador, como Excel, né? Tem bastante planilhas aí pra montar e assim por diante. Não só a mão. Ok? Gente, então a gente se vê quarta-feira ao vivo aí. Beijo. Qualquer dúvida nos exercícios, podem me chamar. Tchau. 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 Tchau.